Que saudade de você Quero saber onde você está Estou tão sozinho Eu preciso te encontrar Porque eu estou apaixonado Sem o teu amor eu não vou ficar Eu te desejo Te quero cada vez mais Só o teu beijo Teu amor me satisfaz Quero estar sempre ao teu lado Vem ficar comigo Vem me amar O meu corpo tem as tuas digitais Sonhos lindos Te amou É demais É demais É demais É demais É demais Eu te desejo Te quero cada vez mais Só o teu beijo Sonhos lindos Sonhos lindos de amor Ai Ai Que saudade de você Vem ficar comigo Quero te amar Te amar Te amar Te amar Ai Vai Não consigo te esquecer Quando estou contigo Todo mundo É demais É demais É demais É demais